Boa tarde, meus anjinhos. Estou com muita saudade de todos vocês. Devido ao recesso, por causa do Covid-19, não estamos tendo aula. Portanto, estou aqui para passar para vocês uma atividade online. Lembrando que no dia da reunião, eu falei sobre o nosso projeto, a vida dos insetos. Juntamente com os seus filhos, vocês vão pesquisar sobre os insetos. Aqui nesta caixinha, tem o nome de cada inseto, onde indicarei a cada aluno. Vamos ver quem vai ser o primeiro? Olha só, barata. Eduardo, você vai pesquisar, juntamente com papai e mamãe, sobre as baratas. Vai pesquisar onde vivem, tamanhos, ok? Desouro, Ana, Lara. Lobadeus, Luiz Antônio. Eloísa, abelha. Borboleta, José Pedro. Beatriz, cigarra. Gafanhoto, otávio. Luca, aranha. Joaninha, João Miguel. Então, vocês vão pesquisar, né, todos os insetos. E também, importante, a mamãe tirar as cheques coloridas dos insetos. Em breve, a gente se encontra. Beijos!